Mais 24 mil agricultores familiares de 22 municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber a partir desse mês o pagamento dos benefícios da Safra 2013-2014. O benefício é para agricultores familiares que estão em municípios onde houve perdas na safra devido à seca ou ao excesso de chuvas. O programa atinge cidades em que forem verificadas perdas de pelo menos 50% na produção de culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. O valor total do benefício é de R$ 850,00, pago em cinco parcelas.